Fala pessoal, poucas civilizações da antiguidade foram tão bem sucedidas culturalmente e militarmente quanto os cartagineses e durante um período eles tiveram em seu comando um dos maiores comandantes militares que já viveu, um líder de tamanha vontade que se tornou uma pedra no sapato até da temida República Romana. Esse homem se chama Aníbal e hoje nós iremos conferir aqui a sua história. Pra não perder o costume, deixa aí o teu like no vídeo pra nos dar aquela força, beleza? Nascido em 247 a.C., Aníbal foi filho do grande general cartaginês Amilcar Barca. Mesmo antes de nascer, seu pai comandou o Cartago em diversas vitórias no campo de batalha, lutando inclusive contra outra grande potência militar na região, a República Romana. Durante a Primeira Guerra Púnica, Cartago e Roma travaram sangrentos conflitos navais, do qual os romanos saíram vitoriosos e colocariam pesadas sanções militares e comerciais aos seus rivais derrotados. Fruto de diversos conflitos, Amilcar Barca cultivou um ódio mortal aos romanos e seu filho Aníbal cresceu com o mesmo sentimento. Histórias contam que o jovem garoto participou até de rituais, onde fez juramentos aos deuses de não descansar até que Roma fosse transformada em ruína. Aníbal presenciou desde muito pequeno os horrores da guerra. Além de ter uma educação privilegiada com os melhores professores da região, com apenas 10 anos de idade, seu pai já o levava com frequência ao campo de batalha. Anos se passaram e em 228 a.C., Amilcar Barca é morto em batalha. Seu germo chamado Asdrúbal assume o poder, continuando o incrível trabalho dele em expandir e estabelecer ainda mais o território cartaginês. Mas em 221 a.C., Asdrúbal é assassinado, supostamente por um bárbaro que procurava vingar a morte de seu mestre. Cartago mais uma vez se via sem um líder, mas não por muito tempo. Aníbal naquela altura, apesar de ter apenas 26 anos, já era um guerreiro formidável e um estrategista militar sem igual. Além disso, ele era filho do grande Amilcar Barca, de quem seu povo tinha uma grande admiração, e observavam em Aníbal todas as qualidades de seu pai. Ainda em 221, o Senado cartaginês concede a Aníbal o comando absoluto sob todas as tropas cartaginesas. Com poder em mãos, Aníbal agora tinha a chance de cumprir o juramento que fez durante toda sua vida, de derrotar Roma de uma vez por todas, livrando seu povo das sanções impostas a eles, fruto da derrota na Primeira Guerra Púnica. O caminho mais lógico para combater os seus inimigos seria atravessando o Mar Mediterrâneo, mas grande parte da força naval dos cartagineses havia sido destruída na Primeira Guerra Púnica. Por conta disso, a única forma para conquistar Roma seria por terra. Aníbal resolve partir para o ataque no ano 219 a.C., atacando a cidade de Sagunto. Por conta da ótima fortificação, Sagunto conseguiu resistir ao cerco por oito meses, mas após inúmeros pedidos de ajuda a Roma que não foram atendidos, a cidade acabou sendo tomada. Aníbal acabava de conquistar um importante ponto estratégico para apoiar suas tropas e que abriria também caminho direto para atacar Roma, se iniciar ali a Segunda Guerra Púnica. O caminho até a Itália não seria nada fácil. Roma sabia dos planos de Aníbal e organizou tropas no provável trajeto que Aníbal iria trilhar, para atrapalhar o seu progresso. Aníbal não queria enfrentá-los tão cedo para só depois alcançar o seu objetivo. Ele então toma uma decisão que nem mesmo Roma previa. Ele, seu exército, iria fazer o caminho cruzando as perigosas e geladas montanhas dos Alpes. A travessia foi uma ousada decisão de Aníbal e isso para dizer o mínimo. As baixas temperaturas foram um grande inimigo aos cartagineses, que eram habituados ao calor. Existia também a questão dos suprimentos. Durante um período, eles ficariam quase todo o tempo sem conseguir comida adicional nenhuma, sobrevivendo apenas de suas próprias provisões. Vale destacar também que Aníbal contava com mais de 30 elefantes de combate e, como devemos imaginar, esses caras precisavam comer toneladas de alimento por dia. Se tudo isso já não fosse problema o bastante, no percurso eles foram atacados por tribos gaulesas diversas vezes. Seja pelo frio, fome ou em combate, acredita-se que Aníbal perdeu uma grande quantidade de tropas apenas para cruzar os Alpes, mas isso não iria de forma alguma parar o destemido líder cartaginês, mas ele também precisava repor suas baixas, que estima-se terem sido de milhares. Ao fim da travessia dos Alpes e agora no norte da Itália, Aníbal fez aliança com os gauleses daquela região, assim reforçando seu exército. No momento que soube que as forças de Aníbal surpreendentemente tinham atravessado os Alpes e agora estavam em seu território, Roma imediatamente convoca suas legiões, que estavam protegendo pontos estratégicos a fim de interceptar os cartagineses. Roma e Cartago se encontram no rio Ticino e lá Aníbal conquista uma importante batalha com pouquíssimas baixas contra as tropas romanas, que estavam sob o comando de Cornélio Cipião, o qual saiu ferido do combate. Os cartagineses tiveram um ótimo começo, mas a verdadeira força de Aníbal ainda seria colocada à prova. Em dezembro de 218 a.C., Aníbal e seus cerca de 40 mil soldados estavam às margens do rio Trébia e exatamente do outro lado se encontravam as tropas romanas, com mais de 40 mil soldados. Ele sabia que para vencer, precisaria pôr em prática o seu conhecimento militar adquirido durante toda a sua vida. Durante a madrugada, ele resolve então atacar com parte de sua cavalaria o acampamento romano, que foram pegos de surpresa. Ao serem alertados, a legião romana partiu para o combate perseguindo a cavalaria cartaginesa que rapidamente recuou. Aquela era apenas uma estratégia para atrair os romanos e forçar eles a atravessarem o gelado rio Trébia. Com fome, molhados e em um terreno nada favorável, Aníbal armou a armadilha perfeita contra seus inimigos e o resultado disso foi um verdadeiro massacre. Mais de 30 mil romanos morreram na batalha do rio Trébia. Aquela era a maior derrota que Roma sofria desde muito, muito tempo. As histórias sobre o terrível Aníbal se espalhavam cada vez mais e o senado romano não demorou para agir. E logo organizou novas legiões com milhares de soldados para lutar contra ele. Do outro lado, Aníbal também colhia os frutos de seus feitos em forma de aliados. Agora, seu exército contava com cerca de 50 mil homens. Afim de evitar ser emboscado pelas legiões romanas, Aníbal decide mais uma vez trilhar caminhos perigosos. Ele e seus homens atravessam uma região pantanosa, onde pegam uma infecção e acabou ficando cego de um olho. Um tempo se passou e chegaram o momento de mais uma vez romanos e cartagineses se enfrentarem na batalha do lago Trasimeno, no ano 217. Novamente, Aníbal faria bom uso do terreno, atraindo os romanos com parte de suas tropas e posicionando o restante em pontos estratégicos. E Aníbal vence mais uma batalha. De mais de 50 mil soldados, ele perde na luta cerca de 2 mil homens. Já os romanos, que contavam com 25 mil soldados, perderam 15 mil e a maioria restante foi capturada. Dentre os mortos, estava o comandante das tropas romanas, Caio Flamínio. Aníbal parecia invencível e Roma ficava a cada dia mais preocupada. Com isso, eles criam o maior exército que haviam formado até aqueles dias, contando com quase 90 mil soldados, que em breve enfrentariam seu maior inimigo em 216 a.C., na Batalha de Canas. A mente militar de Aníbal mais uma vez fez toda a diferença em uma das mais incríveis táticas militares já vistas na história. Diferente de outras ocasiões, Aníbal ordena sua infantaria a adotar uma formação de arco. À medida que os 86 mil romanos amontoados avançavam, ele mandava suas tropas mais ao centro recuarem. Os romanos tinham a falsa sensação de que estavam amedrontando os cartagineses e, como esperado, continuavam avançando mais e mais. Em pouco tempo, as tropas romanas agora estavam combatendo inimigos pela frente e também pelos lados. Nesse ponto, a forte cavalaria de Aníbal já tinha dizimado a cavalaria romana e agora estavam livres para atacar os inimigos por trás. Agora, os romanos estavam sendo atacados por todos os lados e o resultado disso foi uma completa carnificina. Ao fim daquela batalha, Aníbal, com pouco mais de 50 mil soldados, amargou a perda de 6 mil homens. Já os romanos perdem, entre mortos e capturados, cerca de 67 mil. Aníbal humilhava militarmente os romanos batalha após batalha e a tomada definitiva de Roma por Cartago parecia apenas uma questão de tempo, mas o que parecia certo nunca aconteceu. Embora tenha recebido críticas de seus oficiais que o pressionavam para atacar Roma e acabar com a guerra de uma vez por todas, enquanto os romanos ainda não tinham reorganizado suas forças, Aníbal nunca adentrou com seus homens em Roma e o motivo disso ainda é nebuloso. Talvez ele soubesse que, tão longe de casa, seria um suicídio manter um cerco à cidade de Roma por um longo período. Ou talvez ele quisesse que os romanos se rendessem, enfim. Anos se passaram e o senado cartaginês decidiu que a campanha de Aníbal já tinha durado tempo demais e custado muitos recursos. Isso sem contar que Cartago agora também estava sendo atacada pelos romanos, comandados por cipião africano. Com isso, Aníbal foi convocado para retornar para casa e defender o seu povo. No ano 202 a.C., seria travada uma decisiva batalha que definiria o destino de Roma e Cartago. Naquele ano, as duas potências se enfrentaram na Batalha de Zama, onde o dito como invencível Aníbal foi finalmente derrotado, colocando o fim em uma guerra que já durava quase 20 anos. Novamente, Cartago era obrigado a cumprir pesados acordos impostos por Roma. Com o fim da Segunda Guerra Púnica, Aníbal passou vários anos se concentrando na política, mas Roma ainda mantinha um grande receio dele novamente reunir forças para atacá-los. Temendo que isso acontecesse, Roma exigiu que Cartago entregasse Aníbal a eles, mas ele acabou fugindo e continuou fazendo isso até o fim de seus dias, por volta do ano 184 a.C., com cerca de 64 anos. Naquele ano, após já ter se livrado por diversas vezes das garras de Roma e prestes a ser capturado por eles, Aníbal resolve se matar tomando veneno. Mesmo após a morte de Aníbal, Roma nunca mais olhou para o horizonte com tranquilidade. O receio de Cartago voltar a atacá-los era um sentimento muito presente. Eles então decidem resolver essa questão de uma vez por todas na Terceira Guerra Púnica, em 149 a.C., chegando ao fim no ano 146 com a derrota de Cartago, onde ela acabou sendo totalmente dizimada. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você assistiu até aqui, então é sinal que deve ter gostado do vídeo. Então não esquece por nada de nos dar uma força, beleza? Deixa o teu comentário aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, enfim. Agradecemos muito a tua força. Até mais!